The Flash and Crash Days Mostrou para você ali que tinha um caminho também Um pouco diferente do teatro tradicional Como a gente vem falando E até esse período fazendo Será que eu estou enganado com esse seu momento? Eu acho o seguinte De qualquer maneira, dentro daquela nova proposta O que vinha como sugestão Hoje, na distância, eu vejo que eu trabalhava um personagem Sempre tinha uma configuração De ou dupla da mesma pessoa Mais jovem ou mais velhos Ou mãe e filho, filho e mãe E no fundo, o que eu levei um bom tempo Para dominar aquela linguagem E hoje como hoje Foi uma experiência fora De uma não tão tradicional Encostação de espetáculo Que eu vinha fazendo pela vida Agora, é um método Louco, violento Mas extremamente Convidativo Sabe? Vai nascendo de propostas Mas de qualquer maneira Na distância Eu vejo que tanto eu quanto a Fernandinha Nós criamos duas entidades Que talvez não tivessem um verbo explícito Mas estava completamente entrosado dentro do nosso jogo Fernanda, diretamente de Nova York Já era o Thomas gravou um depoimento pelo Skype Para mandar para você Depoimento veemente Nossa Fernanda Eu Toda vez que eu penso em você São várias vezes por dia Eu fico comovido Não tem como não me comover Não é só pensar em Flash and Crash Days Porque Você toma conta da minha vida Quando você veio ver o dilúvio Agora Em dezembro passado E a gente teve aquela conversa enorme no camarim Como todas as outras conversas A gente volta no tempo A gente viaja E é claro que o Flash and Crash Foi o ponto que nos uniu Durante quatro anos de viagem Pelo mundo aqui em Nova York O Lincoln Center e tal É uma peça que exigiu de você E de mim Uma colaboração tão Estranha, linda Uma coisa mágica e mímica ao mesmo tempo Uma cumplicidade única E você topou E o segundo espetáculo foi você, mãe E a Fernanda Torres, filha E aquilo só podia acontecer com duas pessoas de verdade E você é uma pessoa de verdade E o teatro não tem tanta gente de verdade assim E você é uma pessoa de verdade Como é que eu explico isso? É... Também é uma maneira que eu tento explicar Que nós de teatro Vemos o cenário pelas costas A gente vê o... 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 O bafo segurando aquela coisa E o público vê aquela coisa de frente Toda bonitinha e tal E a gente não vê ninguém E a gente está tudo E a gente joga E você continua sendo essa pessoa de verdade Que é uma coisa tão emocionante, tão difícil Você sai do palco e pergunta pra cada um Para cada pessoa, dos contra-regras aos atores principais. E aí, meu filho? Tudo bem com você? E toda noite é assim. Isso é muito comovente. Um beijo, minha sogra eterna. Eu amo você. Eu guardo do Gerald. O Gerald, nós estávamos... Um burro. Estava ensaiando uma segunda pedra. Nós tínhamos estreado um flash, que tinha sido um sucesso maluco. E, estranhamente, me disseram de ouvir que era o alemão, quando gosta, ele bate com os pés. Eu sei que foi um sapateado maluco e tal. Eu ouvi um ensaio geral da segunda peça, que ia ser apresentada. E a cadeira da Trond, uma cadeira alemã, ela funciona eletronicamente. Então, você... Eu levantei. E, quando fui sentar, a cadeira tinha levantado o acento e eu caí. Quando acabou o ensaio, né? Eu disse, olha, é o seguinte, eu não estou conseguindo nem respirar. Eu preciso de um socorro. Então, o Gerald me leva para o hospital. E nós ficamos lá uma madrugada inteira. E foi a primeira vez que a gente se encontrou com gente. E ele me deu o socorro, conversando sobre a vida. E ele esqueceu aquele ensaio geral, largou aquele ensaio geral, ficou ali comigo, me acudindo, como um filho. Então, essa pessoa estranha, que é o Gerald Thomas, nessa noite de socorro humano, eu vi que o demônio não é tão demônio assim, entendeu? E, a partir daí, eu sou muito grata a ele. Nesse sentido de que ele largou aquilo que era a vida dele, né? Estava ali para aquele espetáculo que ia estrear no dia seguinte, né? Me doutor das pavas e acudiu um ser humano ali do lado, entendeu? Então, eu estou narrando isso. Hoje, a gente tem uma troca, às vezes, de e-mails, assim, muito humanizados. Na próxima edição do Persona em Foco...